Estou muito bem a reunião com o Corte Real. Porque é muito orgulhoso de ti. Estou até a pensar a telefonar. Não. Não ligas. Quem liga sou eu. Ficas quieto. E fazes aquilo que eu te digo. Pode ser a mim. Claro, Lóbulo. Como é que sabes? Obrigada. Vasco, diz-me uma coisa. Tu achas que a tua tia sabe... Sabe o que está a fazer? A tia tomou a decisão certa. E está em segurança que eu mais me quero. Muito obrigada. Deixa-lá provar que é chefe, tá? Ai, filhos, não sabe nada. É bom. É bom. Quer dizer, este é bom, dizem-lhe. Também és muito boa a boca, tu. E até mais, não é bom. E então? Não é lindo? Dime-me, eu estou quase pega de olhar para isso. Já te disse que é lindo, filha. Sabe o que é que me faz lembrar? Uma vizinha minha que ficou noiva também recebeu um anel e estava com muito toxica, sem alimentar. E então mostrava o anel e corria para a casa de banho. Passado uns anos, arranjou em primo um dentista. Tu estás mal disposta. Amado, por favor, não ligues ao meu pai. Tu já sabes como é que ele é. Bem, eu desejo-vos as maiores felicidades. Obrigada. Olha, tu vens comigo para Lisboa? Claro. É? Nem que esteja a trabalhar no restaurante. Descascar batatas. Ou quem for preciso. Eu acho que tu reis qualquer coisinha melhor. De certeza. Para descascar batatas. Olha, 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 olha. Para-te. 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 Mais uma entrada provocatória, só para nos chatear, Ricardo. Não, dia. Eu e o Jaime. Estamos juntos. Juntos? Como? São namorados? É verdade, família. Finalmente saí do armário. Sou gay. Olá, Ricardo. Para lá que faças a brincar. Não, avô. Eu não estou a brincar. Eu andei durante muitos anos a mentir a todos vocês. A mentir a mim próprio. Pareces feliz, primo. Fico contente por ti. Obrigado, Vasco. Mãe. Tchau. Que bom ver-te bem. E a mãe ia gostar tanto de nos ver aos dois, bem. Não é? Tenho certeza que sim. A mim. Está ali, está ali. Está ali, a mim. O Ricardo. Não vais começar com preconceitos, pois não. Vê lá. Não, é porque preconceitos. Então. Então, não quer ver um torres na minha família. Pronto. Ele é bom, rapaz. Não, é. É lá o que te diz. É chigar isso. É o que é. Ah, tu queres ser você compadre do engenheiro? Sim. Não, não, não. Sim.